Música Salve galera, tô com elas, paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aqui a invasão à base do Player 7-2-24 Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, caso você pegar essa invasão Como fazer pra entrar na parede de level 4, beleza? E mostrar pra vocês aí, galera, que qualquer outra base também dá pra você fazer desta forma aqui Se você pegar uma base parecida com o cofre de level 4 Que tem recursos aí pra você poder estar coletando pelo mapa, beleza? Então se já gostou, opa, deixa o WhatsApp ligado aqui Deixa o likezão aí pra fortalecer, beleza? Já se inscreva no canal aí pra você não perder nenhuma novidade, mano Sucesso, vamos lá galera, se bora! Beleza galera, chegamos aqui, vamos lá bolinho, cachorro O nome do cachorro é bolinho, tá galera? É, você vai precisar do motor ou gerador, tá galera? Pode ser motor, fuljado, não tem problema não Certo? É, tá? Vamos lá, vamos colocar a moto ali E um item, né? É, nesse caso aqui a gente vai precisar da machadinha Pode ser machadinha normal, machadinha de ferro, tá? Sendo que ali a gente vai coletar aquele matinho Não vai precisar de nada não A gente vai coletar, vai colocar pra coletar aquele matinho ali, ó Vou jogar o motor aqui Vamos ver se por aqui já tá bom, tá galera? Não pode colocar muito afastado na invasão não o motor Senão você fica colado na parede, tá? Aí você vai colocar no modo automático, galera, ó Ele vai tentar pegar o matinho ali, tá vendo? Aí você pressiona mais ou menos na metade aqui, ó Pra entrar dentro da base, tá? Vamos ver se vai Foi Beleza, agora é só ficar tentando, tá? Não foi Colocar um pouquinho mais pra frente, tá? Lá continuando Sacadão Colocar um pouquinho mais pra frente Gente bonita, só sentou ali Vai lá, vai lá, dar o que que tu consegue Tô analisando aí Beleza? Vamos ver agora Então Vamos lá Foi Colocar ela um pouquinho mais pra frente Sair dessa quina aqui, né? Vamos lá Colocar um pouquinho aqui mais pra frente, ó Pode largar Beleza? Mano, é, olha lá Vamos ver se agora vai, tá? Bora daqui, né? Tá indo Opa Vamos lá Tá muito colada com a parede, tá, galera? Vou tentar colocá-la um pouquinho aqui mais pra trás, tá? Tá, daí é só ir tentando, tá? Pode ver que o matinho ali tá ali Vou colocar ela aqui, ó Não tá muito afastada Não, vamos lá Colocar um automático Eita, pega Eu quase subi do teto ali, galera Vamos lá Opa Ó, tá dando até um erro ali de... Tá Acho que eu vou colocar um pouquinho mais pra frente Pra cá deve tá dando alguma coisa que eu não tô conseguindo passar Tá vendo, ó É que tem baú, galera Tem baú aqui, aqui, aqui do... Onde a gente tá tentando entrar Vamos colocar um pouquinho mais pra... Opa Aqui mais pra frente, ó É, vamos colocar aqui Preparado? Não, vamos tentar agora Opa Aê, garoto Agora foi É que tem baús aqui, ó Tá vendo, galera? Ó Ó o baú aqui, ó Ó o baú aqui Aí nessa quina a gente... Ó, outro baú aqui Tá vendo, ó Certo? Então se você pegar o baú Ele tá aqui, ó Então colocou aqui, ó Ele passa por esse cantinho aqui Beleza, galera? Deu sucesso Já deixa o... Oi, Dark Você consegue me ver? Vamos lá Eita A gente só fala aí, Dark Deixa o likezão aí, galera Galera Deixa o likezão É, galera Uh, uh, uh Like, like, like Uh, uh, uh Viu lá? É, mano Já deixa o likezão aí Cara, os melhores baús Eles vão tá aqui na parte É, desse... Ó, pra cá não tem nada Na parte de cima Tá, né? Tem uma árvore aqui, tá, galera? Tiraram, parece, essa árvore Deixa eu ver Eu acho que é esse baú aqui, ó Aí, beleza? Fez set de ba... Não, não, não Pera A gente quebra esse Olha Ah, eles pegaram os brotos lá Meu, tá, galera? Galera Que eu deixei Olha aí, mano Eu não ia conseguir pegar essa arma, né, galera? Agora vamos nessa daqui, ó Outro baú Tem alguns que estão vazios, tá? Ó o tanto de kit, hein, galera? Deixa eu colocar essa arma pra cá Beleza? Olha aí Que sucesso, hein? Acho que ainda vou precisar É, são esses Deixa eu... Tem mais baús aqui, tá, mano? Deixa eu... Acho que são mais dois lá embaixo É, tá, galera? Eu acho que tem mais... Os baús que são bons mesmo, tá? Só esses, ó Deixa eu ver aqui Ó, com ouro Peguei o baú certinho, tá? É que eu tava abrindo essa base Eu já tenho vídeo nessa base aqui, tá, galera? Por eu decidir atualizar Ó, peça de torreta é muito importante É que eu tenho bastante peça de torreta, tá, galera? Por isso que eu não vou pegar elas ali, não, tá? Deixa eu ver esse baú aqui Ó, vou chamar os bizarros Eles não me acertam, tá vendo, galera? Ó, e o bone ali faz a eliminação deles Tá matando eles? Tá, tá acertando eles Olha aí, sensor de calor, tá? Filha Entendeu? Tá, entre outros itens aí Pronto, acho que ele já fez a eliminação de todos, tá, galera? Agora vamos pegar esse outro aqui da frente, ó Ah, do lado Não teve problema não Tê um Ó, esse daqui, tá? São os dois mesmo Vai ter uma roupa da SWAT Isso, uma roupa da SWAT aqui, galera Por isso que eu vi sem nada, tá? Venha sem nada aqui pra essa invasão Tá, e aqui a gente vai ter Uma barra de aço Beleza, galera? Eu acredito que seja isso que a gente vai pegar Vamos abrir o restante dos bolsos aqui Mostrar pra vocês Tá, porém É só isso aqui mesmo que a gente vai conseguir, ó Moto eu já tenho Tá, textura tem tinta Eu tenho bastante tinta na base, tá, galera? Vamos lá Vamos colocar isso daqui Eu tenho bastante tinta na base Então não vou levar tinta não, tá? Acho que vou levar aquelas peças de torrita mesmo Beleza? Tinta branca também tem excesso Beleza, galera? Então deixa o likezão aí pra fortalecer Vamos terminar o restante dos bolsos Deixa o seu comentário aí Se você já conseguiu fazer esse bug Se tem uma certa dificuldade Pra tá fazendo ele, tá, galera? Ó, vazio Vamos ver os bols que a gente consegue tá abrindo aqui Vamos abrir esse outro aqui também Beleza? Só que é tudo vazio, tá, galera? Vou mostrar aqui pra vocês mesmo Eita, nóis! Esse daqui eu não sabia não É tudo vazio, né, Dark? Tá metendo louco aí pra nós aí, ó Mas a roupa da SWAT aqui, ó Lotado Bloquizeira Vou colocar roupas Beleza? Poderia até fazer o bug aqui pra voltar, né, galera? Olha aí, ó Kits Isso aqui deixa Olha aí, olha aí, olha aí Machadinha Vou colocar mais uma roupa da SWAT aqui, tá, galera? Olha aí Beleza? Barra, né? Barra de aço Blobroto de carvalho aqui no... Quanto faz, né? Olha como é que a gente vai sair daqui agora, hein? Vamos lá Kits pra caramba Katana Barra de aço Isso aqui deixa pra trás Beleza? Eu vou levar os kits Certo? Uma roupa aí da SWAT Vai ficar pra trás, tá? Vou pegar esse couro aqui Vamos continuar abrindo esses baús aqui, galera? Aí eu venho aqui e pego esse restante do material que ficou aqui, né? Beleza? Vamos lá Aqui tem outro baú E... Aí vazio, tá, galera? Esse aqui é a parede de aço Aqui é as peças de torreta Acho que a gente já abriu todos os baús E agora tem mais uns aqui no canto, tá, galera? Vai ter mais uns aqui, ó Vai ter mais uns aqui, ó Vai ter nove Vai vir mais uma leva de zumbi Valei, vazio E aqui também, beleza? Vamos quebrar logo tudo isso aqui Eu vou embora, né, galera? É... A gente não tá dando pra pegar o bolo, ó Aí, ó Ah, a bancada que eles levaram minha Tá, galera? Que eu deixei lá Aí eles levaram, ó Tem mais um aqui De 91, galera Fechamos aí Perfeito, hein? Vamos pegar o restante dos materiais ali E vamos embora Agora sim, né, mano? Finalizei ali Com o baú aqui Extremamente bom A escaseira pra trás O pessoal falou Dark, você vai deixar esses escaseiros aí, mano? Não faz isso não, né, doido? Olha aí, galera Vamos colocar isso pra cá Fechou? Então, olha aí Como que a gente saiu da base de invasão Que a gente não ia conseguir Nada Vale lembrar que eu ainda posso estar deixando esses itens aí É só fechar e abrir o jogo, né, galera? É... E eu consigo voltar lá, né? Porém, o inventário lotou Colocar na moto também ali Que eu tô com a moto Colocar mais itens e pegar ali Porém, eu só queria mostrar pra vocês aqui mesmo O restante dos itens ali não vale a pena pra mim Tá bom, galera? Então, eu vou fechar aqui Então, eu vou fechar aqui e abrir o jogo E finalizou aí o sucesso Os itens eles estão aqui, tá, galera? E agora eu vou voltar para a minha base aí Tranquilamente com os itens aqui Deixa o motor Eu poderia, que nem eu ter falado Matar os zumbis ali Pegar do meu motor Colocar na moto Colocar mais itens ali Entrado de novo ali Vocês viram, né? Porém, o motor eu tô deixando pra trás mesmo Que já não tem espaço mais na base, tá, galera? E os itens ali Peça de torreta e tudo mais Eu também deixei por conta disso Mas eu sei que é muito importante Então, dava pra fazer mais uma vez Beleza? Tamo junto Deixa o likezão aí Se não deixou ainda Obrigado a todos os membros do canal aí Beleza? O grande Bruno parceiro aí, ó Tamo junto No próximo vídeo Eu vou mandar um salão bem bacana pra geral Grande abraço E fui!